Acredita em anjo, pois é, sou o seu Sou pequeno da triste, que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você, te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir e quando estiver cansada, cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas, te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar o seu mais lindo anel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser o seu amor Eu posso ser o seu amor Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor